Música Conversão de separação litigiosa em amigável não impede julgamento de pedido indenizatório conexo, decide a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento foi de que a celebração de acordo judicial que converte a separação litigiosa em consensual não impede o prosseguimento da ação quanto a pedido de indenização que tenha sido formulado por um dos cônjuges contra o outro. Por unanimidade, a quarta turma reformou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que considerou que a ex-esposa, ao firmar acordo na separação, renunciou tacitamente ao direito de obter reparação pelo alegado comportamento agressivo do ex-marido. O processo aponta que o acordo tratou apenas da separação de alimentos e da guarda do filho do casal. A mulher requereu a separação alegando culpa exclusiva do ex-marido que ameaçou agredi-la fisicamente, inclusive na presença da criança, além de ter passado a persegui-la. Ela pleiteou ainda a indenização por danos materiais e morais. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem julgar o mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. O Tribunal de Justiça de São Paulo, concordando com a sentença de primeiro grau e com a tese de renúncia tácita, também negou o prosseguimento da ação. Ao STJ, a mulher sustentou que a Corte Estadual, ao estender os efeitos do acordo aos demais pedidos, violou o artigo 843 do Código Civil, segundo o qual a transação deve ser interpretada restritivamente. O relator do recurso, ministro Marco Busi, pontuou que o acordo celebrado no caso dos autos deve-se restringir aos pedidos de separação, alimentos e guarda do filho, pois em nenhum momento a ex-esposa declarou expressamente desistência ou renúncia ao direito no qual fundamentou o pedido de indenização. O relator destacou que, de acordo com a recorrente, o único objetivo ao firmar o acordo foi preservar os direitos do filho, razão pela qual fez questão de que a reparação de danos não fosse incluída, já que pretendia prosseguir com a ação em relação a esse pedido. No voto do relator, seguido por todos os ministros da quarta turma, foi ressaltado que não há incompatibilidade lógica entre o acordo em torno da pretensão principal, que trata da separação, e o prosseguimento do processo em relação às pretensões conexas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho